Boca Natal, falando de barro na Amirim E hoje eu estou aqui em Natal No 5º Encontro de Juremeiros do Rio Grande do Norte Mostrando pra vocês ao vivo esse grande evento Olha, já começou Deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês Olha aí, maravilha 5º Encontro de Juremeiros do Rio Grande do Norte E você que é do nosso canal Jurema Coaché está tendo essa oportunidade Olha, de acompanhar ao vivo e exclusividade Juremas Coaché Maravilha E vamos, quero que você sinta Essa energia maravilhosa do 5º Encontro de Juremeiros do Rio Grande do Norte Maravilha Olha aí Quinto Encontro de Juremeiros do Rio Grande do Norte Ao vivo pra vocês Maravilha E vamos conversar agora com o organizador Do nosso disco Encontro de Juremeiros do Rio Grande do Norte Maravilha E estamos aqui ao vivo do nosso canal do Youtube Jurema Coaché Nosso organizador pra Jurema Coaché Nosso organizador pra Jurema Coaché vai dar umas palavras aqui pra vocês É a cultura da nossa religião É a nossa tradição É o povo de resistência É por isso que eu sempre falo E é a cultura da nossa religião E salve a Jurema Sagrada Salve a Jurema Sagrada E vou mostrar pra vocês Maravilha Ao vivo 5º Encontro de Juremeiros do Rio Grande do Norte E vamos que vamos É Jurema Coaché 5º Encontro de Juremeiros do Rio Grande do Norte É Jurema Coaché Transmitindo ao vivo com exclusividade pra vocês Salve a Jurema Sagrada Salve nossos Juremeiros 5º Encontro de Juremeiros do Rio Grande do Norte E hoje você está tendo a oportunidade De acompanhar ao vivo Aqui no nosso canal Jurema Coaché Vamos que vamos Você podendo sentir Essa energia maravilhosa Aqui do nosso canal Jurema Coaché E viemos aqui hoje Acompanhar ao vivo com você Vocês daí Nós estamos aqui Trazendo tudo para vocês Compartilharem Esse 5º Encontro de Juremeiros do Rio Grande do Norte É aqui Exclusividade Jurema Coaché E nesse momento no palco está aí Nego Tami Cantando Trazendo aí essa energia maravilhosa Que é importante de nós estarmos aí Termos esse contato Jurema Coaché Com os nossos irmãos E hoje É o nosso 5º Encontro de Juremeiros do Rio Grande do Norte Exclusividade de Jurema Coaché Fazendo e trazendo para vocês Eu falei que tinha novidades aí em 2022 Olha Começando com esse encontro maravilhoso Acompanhar ao vivo para vocês Isaac Calvão Carlos Brito É um maravilhoso compositor Fulia de Rua Tonto Iguá Nosso irmão Jorge Negão José Ribeiro Tá Que foi cantora É cantora Que foi uma das cantoras De um grupo de forró maravilhoso É E no final No final Essa é a cereja do bolo Eu quero ouvir um E agora No final do mês de janeiro Nós estamos lançando um material Né Em nome de todos os artistas fotiguares Em nome do nosso povo de Axé Vinha de Axé Aê Em nome do nosso povo de Axé Nós iremos apresentar A nossa obra que nós gravamos com muito amor Com Rita Benedito Que era conhecida como Rita Ribeiro Salva de palma Já dá Já dá minha lana O pessoal tá ouvindo a guitarra aí A guitarra tá saindo bem aí, gente Oi Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha Nós somos atendos a negros homens Ele 2016 E nós somos atendos a negros homens Blanda a mãozinha A nossa obra que mandou falar Que eu fiz A nossa obra de nós É88 A nossa obra deA A cada um de um herdeiro, a cada um trabalha no orixá, e cada orixá, esse show é pra vocês. Dá conta a mãozinha, senhor! E cada cor, gente! Meio, 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 meio. Meio, 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 meio. Meio, 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 me A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Amém. 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 O negócio é um bom de bater palmas aí que a gente gosta. É Jurema com Axé acompanhando ao vivo aqui nesse quinto encontro de juremeiros do Rio Grande do Norte. Eu falei que tinha novidades e isso é só o começo. Canal Jurema com Axé trazendo novidades aí para vocês. E hoje transmitindo ao vivo com exclusividade. Olha, quinto encontro de juremeiros do Rio Grande do Norte. Você sentindo essa energia maravilhosa da nossa Jurema. Porque é um momento único. E Jurema com Axé está aí presente nos grandes eventos para nós elevarmos as informações. Levar para você essa energia maravilhosa da nossa Jurema. Muito boa noite nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando no nosso canal Jurema com Axé. Olha, hoje com exclusividade nosso quinto encontro de juremeiros aqui no Rio Grande do Norte. Daqui a pouco tem mais músicas e vamos estar, olha, transmitindo tudinho aí para vocês. Lembrando que vem muito mais aí esse ano. Estamos preparando o nosso podcast aí com as referências dentro da nossa Jurema Sagrada. Estaremos aí abrindo o quadro Faça Você que a cada dia mais e mais vamos estar trazendo um sacerdote, trazendo um juremeiro para mostrar para vocês quais os procedimentos que você pode estar adotando para ter uma vida a cada dia mais e mais de equilíbrio. E hoje, nesse quinto dia, olha, nosso quinto encontro, estou mostrando aqui para vocês. Estamos aqui em Natal, Rio Grande do Norte, nesse quinto encontro de juremeiros. Eu falei, vou mostrar, tem muito mais novidades. Já está aí no nosso planejamento, vamos estar viajando aí o Nordeste, as festas que tiverem na Paraíba, as festas que tiverem em Recife. Vamos estar viajando para mostrar para vocês com exclusividade. E ao vivo e muito mais vem por aí nesse 2022. Olha aí, sinta a energia maravilhosa. É Jurema com Axé, nosso quinto encontro de juremeiro. A nossa união é importante, porque cada um tem a sua ciência. E quando nós temos essa oportunidade de nós compartilharmos esse momento, olha, todos nós crescemos, todos nós evoluímos, momento de confraternização. E hoje você está tendo aí essa oportunidade de estar ao vivo aqui conosco, no nosso canal Jurema com Axé. Olha, muito obrigado aí pela sua companhia. É Jurema com Axé, mostrei aqui e daqui a pouco vamos estar mostrando muito mais aí no nosso canal. Nos acompanhe, se não é inscrito ainda, voltamos aí com força total com o nosso tarô para lhe ajudar, buscando na espiritualidade informações para você, para lhe ajudar no seu caminho. E hoje estamos aqui, nosso quinto encontro. Gente, muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua sintonia. Se não é inscrito ainda no nosso canal Jurema com Axé, se inscreva porque nós estamos aqui. Olha, trazendo para você novidades e muito mais, vem por aí. É Jurema com Axé. Tudo bem? Deluca Natal falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Estamos aqui hoje louvando e agradecendo aos nossos mentores, nossos mestres, nossas mestras. É importante quando nós temos a oportunidade de saber um pouquinho mais sobre a nossa Jurema Sagrada. Por quê? No nosso dia a dia, nós precisamos refletir tudo aquilo que acontece nas nossas vidas para que nós possamos, a cada momento, dar os nossos passos rumo ao nosso sagrado. E qual é a importância de nós nos aproximarmos da nossa espiritualidade? Quando nós chegamos aqui numa mesa de Jurema como esta, a gente pode estar ali conversando com os nossos encantados, com os nossos mentores. Boa noite Gilberto, tudo bem? E é justamente essa intimidade que faz a grande diferença no nosso dia a dia. Quando nós nos aproximamos da nossa espiritualidade, da nossa Jurema Sagrada, e aí a gente vai ali conversar com os nossos mentores, com os nossos mestres, com os nossos caboclos. E eles estão prontos para nos ouvir e nos ajudar naquilo que a gente precisa. E quais são os elementos que não podem faltar numa mesa de Jurema? Vou mostrar aqui para vocês. Quando nós temos aqui uma mesa de Jurema, olha aqui o fumo. É um elemento que nós devemos ter porque é através da fumaça que os nossos pedidos vão ali para o mundo dos encantados. Nós sabemos da importância do preparo do fumo. Quais são os elementos que serão colocados nesse fumo para que possa atingir o nosso objetivo dentro daquilo que nós queremos atingir. Porque em cada momento que você utiliza, cada mistura de fumo que se utiliza tem uma finalidade, tem um objetivo. E como é que eu vou saber quais são as ervas, os elementos que estarão entrando nesse fumo? Conversando o que? Com a sua espiritualidade. Porque eles vão lhe falar quais são os elementos que você vai estar utilizando em cada fumo para quê? Para você atingir o objetivo no qual você deseja. Nós sabemos que dentro da Jurema Sagrada não é receita de bolo. Cada casa tem uma forma de agir. Cada pessoa tem uma forma de agir dentro do mundo da espiritualidade. Por isso que é importante de você ter essa intimidade. De você se aproximar a cada dia mais e mais do seu sagrado. Porque quando você dá um passo rumo à sua espiritualidade, a espiritualidade vai se aproximando. Um outro elemento que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, que não pode faltar numa mesa de Jurema. Olha aqui, gente. É o cachimbo. Esse é um outro elemento. Por quê? Nós falamos do fumo. O fumo será colocado aqui e através... E aí nós temos essa trindade maravilhosa. E nós temos, olha só, o nosso cachimbo, a nossa espiritualidade e você como pessoa. Olha aí a importância dessa trindade. Quando nós fechamos a trindade, por quê? Veja bem, você está o quê? Meditando aquilo que você deseja. Então, quando você está aqui com o cachimbo, você olha... O que você precisa para resolver? Aí você está aqui conversando. Resolveu. Você mentalizou, conectou com o seu mestre aquilo que você está aqui. Conforme você está aqui, você está o quê? Manipulando as informações, preparando as informações, falando para a sua espiritualidade quais são as ações que precisam ser atingidas. E nesse momento, virou... Aqui, olha... Por quê? Porque, olha só... Nós fechamos aí a trindade fazendo toda essa formação, a força da mente, juntamente a sua mente com a espiritualidade e através do quê? Da fumaça saindo... Isso aqui, olha... Vai para o ar. E vai lá resolver sua causa. O mestre... Se você tem sua mestra, você vai utilizar. Se você tem seu caboclo, a mesma forma. Você está aqui conversando com o seu caboclo. Está aqui, olha... Resolvi aquela causa, abertura de caminho. E aí? O que você faz? Virou, olha... Vai para o mundo. Por isso que é importante essa intimidade de você, juntamente com o seu sagrado, com a sua espiritualidade. Fechou aí nesse caso a trindade, viu? Outro elemento importante dentro da nossa espiritualidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, gente. Esse aqui é o elemento no qual nós chamamos a espiritualidade dentro da nossa jurema sagrada. Dentro do catimbó. Você utiliza aqui, olha... A maraca para abalar. Olha que coisa maravilhosa. Jurema com axé também é ensinamento. É troca de ideias, é troca de informações. E nós estamos aqui para ajudar na ampliação dos conhecimentos da nossa jurema sagrada. Então você está aqui, olha... Balançando a maraca. Chamando a espiritualidade. Por isso é importante esse elemento que significa que no outro plano, no plano da espiritualidade, está dizendo, olha... Seu discípulo está ali, lhe chamando para vir resolver uma causa para fazer uma ação no mundo material. Isso é importante. Outro elemento que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, que nem todas as pessoas muitas das vezes tiveram a oportunidade de ir numa casa de jurema, mas nós estamos aqui para mostrar aqui para vocês. Olha aqui, gente. Esse aqui é o vinho de jurema aqui da minha casa, viu? Vinho de jurema. São todos esses elementos. Inclusive, nós já fizemos uma matéria falando sobre isso, gente. O vinho de jurema. Se você nunca teve a oportunidade de experimentá-lo, vá numa casa que tenha essa ritualística, porque você vai ver o quanto é importante nós estarmos consumindo ritualisticamente. Por quê? Esse vinho de jurema passou por diversos procedimentos, por determinadas ritualísticas, que ele passou a ser um vinho comum para se tornar um rio sagrado dentro da nossa jurema. Porque aqui contém determinadas ervas, determinadas raízes, que vai fortalecer a sua conectividade dentro do mundo dos nossos encantados. Aí você pode estar me perguntando, mas quais são as ervas que eu vou estar utilizando dentro do vinho da jurema? Cabe ressaltar, meu irmão e irmã, que cada casa, quem vai determinar é o mestre da casa, de quais são as ervas, quais são as raízes que farão parte deste vinho de jurema. Porque a união de todos aqueles elementos estará fortalecendo o seu dia a dia, fortalecendo a pessoa que estará alimentando, estará consumindo, tomando. Não é simplesmente um vinho comum, ele vai te fortalecer a sua conexão com o mundo sagrado. Por isso que muitas das vezes as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de tomar um vinho de jurema acham que é um vinho comum e na hora que toma sente que algo aconteceu ali no campo espiritual. Por que? A espiritualidade está ali. A espiritualidade passou a transformar esse vinho comum num vinho ritualístico. E quando se tem uma ritualidade, isso fortalece. Quando você toma um vinho de jurema, você sente a presença, você sente ali essa força da conectividade junto ao seu mestre, à sua mestra. Então é importante. Um elemento que não pode faltar, uma mesa de jurema, é o vinho da nossa jurema. E vocês podem estar também perguntando, mas o que significa todos esses copos? Os copos são a cidade. Cada elemento que está aqui, cada copo desse representa a cidade do seu mestre, a cidade do seu caboclo, a cidade da sua mestra. E é através dessa cidade, viu? LD Silva, boa noite. É através dessa cidade que você vai estar o quê? Se comunicando, chamando. Aí você tem aqui... E você... Como é que vai fazer para poder chamar? Olha aqui, ó. Chamou a mestra. Isso está fazendo com que lá no mundo da espiritualidade, da cidade encantada, eles venham... Olha, estão lhe chamando na sua cidade para você vir onde as pessoas estão. Boa noite, Jamerson. E olha a importância de nós sabermos os elementos que nós estaremos utilizando. É importante. Nós estamos aí para compartilhar esses conhecimentos, né? Então, gente, é importante de vocês saberem esses procedimentos para quando for aplicar, né? Porque é importante nós sabermos cada passo a passo que nós estamos fazendo dentro da nossa espiritualidade. Porque esta ação material estará causando uma ação no mundo espiritual. Então, é importante de nós nos aproximarmos e nós sabermos quais são as ações que nós devemos aplicar para nós resolvermos as nossas causas. Que muitas das vezes as pessoas falam... Ah, eu não consigo resolver minha causa. Mas aí é a grande pergunta. Conversou com o seu mestre? Se aproximou do seu mestre? E aí, um outro elemento que pode lhe ajudar a fortalecer esse seu contato são os nossos banhos de jurema. Aqui no nosso canal, inclusive, nós temos o nosso banho de jurema. E depois de acabar aqui esse nosso bate-papo, você pode estar lá vendo, aplicando, porque é importante nós termos o conhecimento, mas nós também aplicarmos, colocarmos em prática. Outro elemento, gente, importante que não pode faltar numa mesa de jurema... Olha aqui, gente, a vela. A vela é um elemento que estará servindo como, olha, um radar. É um radar que, quando está ali, tem uma fumaça lá no mundo espiritual endereçada. Está aqui, olha. A sua espiritualidade está ali firmada. Então, ela funciona como um radar. Por isso que é importante de você, olha, deixar sempre firmado. Tem determinados pontos que falam sobre isso. Eu firmei meu ponto sim, no meio da mata sim. Então, dentro da mesa da jurema, firmei meu ponto sim, que é o ponto. É uma vela que estabelece essa conexão, que fortalece, que funciona como um radar, que muitas das vezes nós não sabemos 24 horas o que está acontecendo no mundo espiritual. Mas quando você deixa uma vela acesa, a sua espiritualidade está ali conectada para lhe ajudar, para lhe proteger, para verificar através desse radar espiritual quais são os procedimentos que você deve estar aplicando para resolver a sua causa. Porque a espiritualidade está ali, eles são os grandes orientadores. Olha ali, os pretos velhos, os vovôs, nossos grandes conselheiros. Olha a importância de nós mantermos sempre firmado com uma vela acesa para que eles possam, no plano espiritual, verificar quais são as ações e os procedimentos que nós devemos estar adotando no mundo material para que possamos resolver nossas causas no mundo espiritual. Porque nós sabemos, meus irmãos, que no mundo aí nem todas as pessoas gostam de ver nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Então, para isso, é importante nós termos o que? Uma proteção espiritual. E a espiritualidade está aí. Quando nós caminhamos rumo ao nosso sagrado, eles estão ali, pronto para nos ouvir, correr às cidades e verificar o que é que eu posso fazer para ajudar meu filho que está lá fazendo meu pedido. E outro fator importante, minha gente, são quais são os elementos que você pode estar fazendo, colocando na espiritualidade que nós sabemos, que nós temos as nossas oferendas, nossos agrados. e tudo aquilo que você coloca na espiritualidade dentro do catibó, porque a jurema sagrada e a catibó é a fumaça, que vai estar ali transmutando, transformando, vai levar o recado e vai trazer o recado das ações que nós estaremos pedindo. É importante nós sabemos o que? Agradar o nosso sagrado. Fazemos aqui a nossa oferenda. Você pode estar colocando uma bebida para o seu mestre, uma bebida para a sua mestra, uma bebida para os pretos velhos. Os pretos velhos, gente, adoram café. Se você puder oferecer um café para os pretos velhos, eles ficam muito satisfeitos. Os pretos velhos também gostam de um vinho. Nosso mestre também gosta de um vinho, né? Já as nossas mestras, você pode estar oferecendo uma champanhe para elas. Olha que coisa maravilhosa. Por quê, gente? Quando você coloca determinados elementos ali nos pés do sagrado, esses elementos virão na sua vida, no seu campo áureo, para lhe ajudar, porque tudo não é energia. Então, essa energia maravilhosa desses elementos que você colocou no pé da espiritualidade, que vai estar lhe ajudando. Então, ofereça o melhor para o seu sagrado. Por isso, cuide bem do seu sagrado e o seu sagrado cuidará bem de você, porque esses elementos serão transmutados e serão a ciência que o seu mestre, que a sua mestra estará trazendo da cidade dos encantados para que você possa estar aplicando. Cada pessoa tem a sua ciência, cada mestre tem a sua ciência, cada mestra tem a sua ciência. Por isso que é importante, se aproxime do seu sagrado, procure a cada dia mais e mais. Se conhecer e conhecer a espiritualidade. E esse conhecimento só vem, olha, através do contato, através da aproximação. Porque é muito bonito a gente só falar, mas nós temos que aplicar. Porque quando nós colocamos em prática as ações no mundo material, no mundo espiritual, as coisas acontecem. Por isso, olha gente, se tiver oportunidade, tome um banho de jurema. Aqui no nosso canal Jurema com Axé tem lá o banho de jurema. Isso vai lhe fortalecer a cada dia. Boa noite, Ale. Tudo bem? E Deus é jurema sagrada, vos abençoe hoje e sempre. É importante, nós temos aí o nosso banho de jurema. Eu já mostrei, aqui no nosso canal está lá. Nós temos uma playlist só de banhos. Isso vai fortalecer, vai ajudar a você na conexão com o seu sagrado, nesse fortalecimento maravilhoso. Porque é importante gente, nós a cada dia estarmos aprendendo uns com os outros. Porque cada um tem a sua ciência. Se nós pudermos compartilhar as informações, é muito importante. Porque muitas pessoas estão perdendo a fé no sagrado, estão perdendo a fé na espiritualidade. Porque muitas das vezes não tiveram a oportunidade de saber sobre isso. Essas informações procuraram muitas das vezes em vários lugares e não conseguiram encontrar ninguém que falasse para ela. O que ela poderia estar aplicando para melhorar a vida dela no seu dia a dia. Porque muitas das vezes a pessoa quer melhorar, mas não encontra. Mas nós aqui do Jurema com Axé estamos aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento. Para que você possa estar aplicando. Olha aí, contato daqueles que não se cuidam, tem que se cuidar, meu irmão. Olha como é importante. Porque nós sabemos que no nosso campo áudio há diversos tipos de energias que muitas das vezes vem para poder lhe prejudicar. Mas quando você tem a espiritualidade para lhe ajudar, eles funcionam como uma barreira, como um escudo. E aí quando você tem uma defumação, quando você coloca ali na mão da espiritualidade, as coisas começam a se movimentar a seu favor, em seu favor. Tem que colocar em prática. Nós estamos aí para isso, para nós conversarmos, trocarmos ideias que a gente quer que você a cada dia mais e mais. Cresça na ciência da nossa Jurema Sagrada. Que você cresça no nosso catimbó Jurema Sagrada. Porque é isso aí. Quando nós estamos compartilhando, quando nós estamos... Por isso que é importante, olha, ouvir, meditar e aplicar. Quando nós colocamos em prática os ensinamentos, gente, as coisas começam a acontecer. Se os caminhos estavam fechados, começam a se abrir. Porque você colocou ali agora a espiritualidade para ir ao seu encontro, para lhe ajudar naquilo que você precisa. Então as barreiras, na medida que você está ali, olha, trabalhando, as barreiras vão caindo. As barreiras vão sendo eliminadas uma após uma e para que a vitória chegue nas suas mãos. Então é importante, gente, vamos ouvir, vamos aplicar e vamos ter a fé na nossa espiritualidade. Porque se nós não tivermos fé no nosso sagrado, as coisas não andam. Mas você, quando se aproxima do sagrado, tenha fé que eles estão ali para lhe ajudar em tudo aquilo que você precisa. E tenha certeza que quando se tem aquilo que você merece, eles vão correr cidades, vão transmitir a ciência para a sua vida. E você vai estar aí, olha, a cada dia mais e mais crescendo no mundo espiritual. Crescendo dentro da nossa jurema sagrada. Gente, essas são as informações que eu gostaria de estar passando para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído com um pouco de informações sobre a nossa jurema sagrada. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para que assim que eu estiver ao vivo, você receba a notificação e possamos estar aqui, olha, juntinhos trocando essas informações maravilhosas sobre a nossa jurema sagrada. Porque jurema é um pau encantado, é um pau de ciência que todos querem saber. Mas se você quer jurema, eu dou jurema a você. Estamos agora também no nosso Telegram. Jurema com Axé está no nosso Telegram. Se você ainda não faz parte do nosso Telegram, se inscreva. E nós estamos trocando ideias, viu? Estamos ali compartilhando informações. E esperamos a cada dia melhorar com a sua opinião, com a sua sugestão. Depois você escreva aqui, deixe o seu comentário sobre o que você achou do nosso canal. O que você está achando do nosso canal Jurema com Axé. E o nosso site Jurema com Axé já está no ar com diversos conteúdos para vocês. Jurema com Axé. Jurema, minha Jurema, da rama, eu quero uma flor. Jurema, minha Jurema, da rama, eu quero uma flor. Jurema, Jurema Sagrada, aonde Jesus orou. o Jurema Camaridade do P flexor do prazer do anjo e cavazio ca, eu quero uma flor jovem. Tô, tô no Jurema, tô, tô na Jurema, tô, tô no Jurema, oi, em Burana Vaxerosa, do Anji Calvazio Ká, tô, tô na Jurema, tô, tô no Jurema. Salve a Jurema Sagrada, muito bom dia Luciano, muito bom dia Pablo, muito bom dia Heloísa, tudo bem? Que Deus é Jurema Sagrada, vos abençoe hoje e sempre, trazendo muita paz, proteção, abertura de caminhos na vida de cada um, que a ciência da nossa Jurema Sagrada neste dia possa estar em sintonia com vocês. Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência que todos querem saber. Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência que todos querem saber. Mas se você quer Jurema, Jurema, eu dou Jurema a você. Mas se você quer Jurema, Jurema, eu dou Jurema a você. Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência que todos querem saber. Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência que todos querem saber. Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência que todos querem saber. Mas se você quer Jurema, Jurema, eu dou Jurema a você. Muito bom dia Jurema Sagrada, muito bom dia Luciano, muito bom dia Marta, muito bom dia Cucu, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bom dia Carla, bom dia Liz, tudo bem? Que a Jurema Sagrada nesta manhã possa derramar chuvas de bênção na vida de vocês. Que a cada dia mais e mais que a ciência dos nossos mentores, dos nossos senhores mestres possam estar em sintonia com a cada um de vocês nesta manhã. Lembrando gente que agora nós estamos com o nosso site www.juremacomaxé.com.br Estamos colocando diversos conteúdos para vocês, que a cada dia mais e mais possamos estar em sintonia. Deixa eu falar aqui com vocês, a gente sabe que a mesa da Jurema, nós temos, olha, cada copo desse aqui gente, para vocês que ainda não conhecem, representa uma cidade. Aqui é a cidade, olha, a cidade do Preto Velho, está aqui a cidade da Preta Velha, está aqui a cidade do Mestre, está aqui a cidade da Mestra. É importante nós estarmos em sintonia sempre com os nossos mentores. Estou explicando porque nem todas as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer uma mesa de Jurema. Essa daqui é a cidade do Caboclo, e essa aqui é a cidade do Caboclo, e aqui é a cidade do Cigano. Nós sabemos que é importante essa nossa conexão com os encantados, porque cada pessoa tem a sua ciência. A ciência passada por quem? Pelos mentores. Porque cada uma espiritualidade tem uma maneira diferente de trabalhar com a pessoa. E aí é importante de nós nos aproximarmos, porque a cada momento, a cada passo que nós vamos em busca aqui da nossa ciência, eles vão nos ensinando. Por isso é que tem esse ponto que diz que Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência. Cada pessoa tem a sua ciência, porque nós estamos em sintonia. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ler, nós escrevemos lá no nosso site, www.jurema.com.br, o conteúdo falando sobre isso. A importância de você ter essa conexão com os seus encantados. Por que, gente? Não existe livros que venham te dar essa sintonia. Essa sintonia é a vivência que vai lhe estar mostrando, como é que cada espiritualidade vai agir na sua vida. Por isso que é importante. Nós temos, inclusive, o vinho de Jurema. O vinho de Jurema, ele vai fazer o quê? Essa sintonia vai aproximar a cada dia mais e mais de você com a sua espiritualidade, você com os encantados. Por isso que é importante de você ter a vivência. Jurema é pé no chão, é uma religião de simplicidade, de humildade. E é aqui, conversando aqui, pertinho da espiritualidade, é que eles vão estar o quê? Em sintonia. Eles vão estar ali ensinando a cada dia como é que você deve agir. Bom dia, Luciano. Bom dia, Caio. Tudo bem? Bom dia, Ivone. Bom dia, Ana. Maravilha. Bom dia, Nanda. Carol. Bom dia, Criaziba. Bom dia. Maravilha. Então, gente, a Jurema Sagrada é importante essa sintonia. E como é que você faz para você chamar? Porque às vezes as pessoas falam que é importante nós termos esse contato com a espiritualidade. Mas como é que nós vamos chamar a nossa espiritualidade? Olha só, gente. Vocês têm aqui, ó. Para chamar o mestre. Por quê? A espiritualidade está lá no mundo dos encantados. Né? Está lá. E para você chamar... Olha aqui, gente. Como é que, ó. Você bate aqui, que é o quê? Está abalando o mundo da espiritualidade para o mestre. Eu vou chamar senhores mestres Para eles me ajudarem Tô, tô na Jurema Tô, tô no Jurema O Imburana Vacherosa Do Anji Calvá Jucá Tô, tô na Jurema Tô, tô no Jurema Tá vendo? Esse é o ponto que você pode estar cantando Porque, ó. Você abalou Aqui a cidade do mestre Abalou a cidade da mestra E aí você canta O Imburana Vacherosa Do Anji Calvá Jucá Tô, tô na Jurema Tô, tô no Jurema Eu vou chamar senhores mestres Para eles me ajudarem Tô, tô na Jurema Tô, tô no Jurema Tô, tô na Jurema Tô, tô no Jurema Olha aí a importância, gente. Olha a importância das cantigas Dentro da nossa Jurema Sagrada. É por isso que nós temos lá o nosso YouTube. YouTube Jurema com Axé Nós estamos colocando essas cantigas Para lhe ajudar a aprender os pontos da nossa Jurema Porque nós estamos aqui Para poder lhe ajudar a cada dia mais e mais De você sintonizar com a sua Jurema Com o seu mestre Com a sua mestra Com o seu caboclo Com os seus pretos velhos Porque quando nós estamos em sintonia Quando nós estamos em harmonia Com o nosso Sagrado Eles estão ali, ó Sempre nos ouvindo Pelas nossas necessidades A gente tá ali Conversando Chamando os encantados Para vir nos ajudar E principalmente, gente Nesses momentos de grande dificuldade Na qual o mundo atravessa Nós necessitamos aqui, ó De conversar De vir De ter essa sintonia Com os encantados Pedir uma orientação Pedir uma luz Que muitas das vezes A gente não tem Uma luz Não encontra um caminho Mas lembrando que a espiritualidade É o nosso GPS Eles sabem os caminhos Na qual nós precisamos seguir Para nós termos Solucionado Nossas causas Todos nós temos Nossas causas E por isso Que é importante Essa aproximação De você tá aqui, ó Conversando No pé do ouvido Aqui, ó Juntinho Com a sua espiritualidade Porque eles tão aí Pronto pra ajudar Bom dia, Kinha Tudo bem, minha querida? Que Deus a Jurema Sagrada Ele abençoe hoje e sempre Bom dia, Caio Olha aí Como é bom acordar Com essas palavras tão boas Logo pela manhã Axé Que assim seja Caio Que a cada dia Mais e mais Que os nossos mentores Que a nossa Jurema Sagrada Possa estar em sintonia E lhe ajudando Em tudo aquilo Que você precisa E merece Viu, meu irmão? Estamos juntos Olha só E tem aquele ponto Que muitas das vezes A gente tá tão aflito Não sabe nem como é Que a gente vai orar Não sabe como é Que a gente vai falar Não sabe nem como nós Vamos nos expressar Mas eu queria falar pra vocês Que tem um ponto Na hora que vocês Estiverem precisando De uma ajuda Olha, vocês podem cantar Esse ponto assim, ó Seu Zé Eu vim aqui Para pedir para o Senhor Me ajudar Seu Zé Eu vim aqui Para pedir para o Senhor Me ajudar Seu Zé O que eu devo fazer? Ô, seu Zé Deixa a macumba rolar Seu Zé O que eu devo fazer? Ô, seu Zé Deixa a macumba rolar Olha aí, gente Esse é um ponto Que você pode estar cantando Você tá precisando? Tá querendo caminhos abertos? Tá precisando de resolver Aquela sua causa? Esse é um ponto De você pedir A sua espiritualidade Pedir a seu Zé Que lhe ajude Que lhe mostre um caminho Que lhe dê uma luz Naquilo que você precisa Porque é importante, gente Essa aproximação Essa intimidade Com a sua espiritualidade É que vai resolver As suas causas Por isso que a Jurema É uma religião De pé no chão É uma religião De simplicidade Viu? É uma religião De ciência Porque cada pessoa Tem uma maneira Diferente De lidar Com o sagrado E a nossa Jurema Sagrada é isso aí, gente É simplicidade É simplicidade É humildade É ali você Clamando ali Uma palavra Clamando ali Um socorro Para eles Poderem lhe ajudar Por isso que esse ponto Que nós cantamos Fala sobre isso Né? E tem aquele outro ponto, gente Quando a gente Vai ali Pedir A senhora As mestras Que ajude Que traga Uma palavra De conforto Que traga Uma palavra De paz E é importante Olha Nossa querida Luziária Olha que coisa Maravilhosa Essa sintonia Essa harmonia Esses são os nossos Mentores Dentro da Jurema Sagrada Pedindo a cada dia Mais e mais Que ajude Que abra Os caminhos Que protejam Tá aqui Ó Aí é importante Que nós vamos Adentrar na nossa Jurema Nós sempre pedirmos Licença Para que os portais Da Jurema Sagrada Se abra E aí tem aquele ponto Que você vai entrar Na Jurema Você pede licença E tem aquele ponto Que diz assim Eu vou pedir licença Aos senhores mestres Eu vou pedir licença As senhoras mestras Que abram meu caminho Jurema em cima No Jurema Que abram meu caminho Jurema em cima No Jurema Eu vou pedir licença Aos senhores mestres Eu vou pedir licença Aos senhores mestres Que abram meu caminho Jurema em cima No Jurema Que abram meu caminho Jurema em cima No Jurema Aldeia 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 Senhores mestres Aguiar Aldeia 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 Senhores mestres Aguiar 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 Seu Zé Filim Tragueia Aguiar 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 Mestra Luziari Aguiar 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 Olha aí Esse ponto É o ponto de você Chamar a espiritualidade Você pediu licença E aí você pediu Que os portais Lembrando gente Que quem abre os portais Da Jurema Sagrada Para nós podermos Adentrar Olha aqui O grande guardião Da Jurema Sagrada Tá aqui É Malunguinho Então antes de mais nada Por isso E lá nós já escrevemos Lá no nosso site www.juremacomaxé Sobre Malunguinho Ele É que comanda os portais Da Jurema Sagrada A gente primeiro Canta aqui Para o nosso Rei Malunguinho Pedindo a ele Para tirar os Estrepes Do caminho Para que os portais Da espiritualidade Se abram Para que nós Possamos Adentrar O mundo Sagrado Da nossa Jurema Sagrada Olha aí Que coisa boa Que maravilha Essa sintonia É que vem sempre Nos ajudar Essa sintonia Que vem sempre Aqui ó Pronto Para que você Adentre ao mundo Dos encantados E eles vão estar Lhe mostrando Lhe ajudando Lhe trazendo Uma palavra Lhe trazendo Um consolo Um conforto Principalmente Nesses momentos De grandes dificuldades Na qual todos nós Atravessamos É importante Essa sintonia E aí se pergunta Ué mas Para abrir Os portais Da Jurema Sagrada Qual é o procedimento Como é que eu vou fazer Para chamar Malunguinho Para que eu possa Adentrar o mundo Da Jurema Sagrada Eu gosto De cantar Sempre aquele ponto Para chamar O rei Malunguinho Aquele ponto Assim ó Malunguinho Malunguinho Eu estou lhe chamando Eu estou lhe chamando Oh Malunguinho Malunguinho Eu estou lhe chamando Eu só peço a Malunguinho Que os contrários Vai retirando Eu só peço a Malunguinho Que os contrários Vai retirando Malunguinho Malunguinho Eu estou lhe chamando Esse é o ponto Que você pode Estar cantando Para nosso rei Malunguinho Que ele possa Estar abrindo Os portais Da Jurema Sagrada Para que você possa Estar adentrando Bom dia Aragão Bom dia Lili Bom dia gente Que estão chegando Maravilha Aqui no nosso canal Jurema com Axé Bom dia Morgana Bom dia Cira Bom dia Isso aí Caio Estamos juntos Maravilha Bom dia Vanessa Então é importante Gente Nós saber os procedimentos Na qual nós devemos Estar aplicando Colocando em prática Para que nós possamos Estar adentrando O mundo da nossa Jurema Sagrada No nosso canal Do Youtube Lá tem diversos Conteúdos Que nós estamos Disponibilizando Para lhe ajudar Com as cantigas Lhe falando Com mais calma Os procedimentos Que você deve Estar adotando Para adentrar Na nossa Jurema Sagrada E a cada dia Na medida em que você For se aproximando Eles estarão Lhe mostrando Como é que eles Estarão Trabalhando Com você Qual é a ciência Porque a ciência Da Jurema Sagrada É única Na sua vida Cada um Tem a sua ciência Cada um Tem seu dia a dia Por isso Que é importante Gente Aproximação Dentro da Jurema Sagrada Não existe receita De bolo Tem que fazer Assim Assim Assado Certo Tem o básico Que isso Não tem como mudar Como eu falei A forma de chamar Os senhores Mestros Mas a maneira Como você Vai agir Dentro da Jurema Sagrada É uma particularidade Sua E da sua espiritualidade Bom dia Cira Bom dia Jean Bom dia Martina Bom dia Andressa Estamos juntos Então gente Cantando sempre Para Malunguinho Para que? Para que eles Possam tirar As streps Do caminho Possam tirar As dificuldades Do caminho Por isso Que quando a gente Canta ali Para ele Tem aquele ponto Que diz assim Que são as sete cidades Da nossa Jurema Aí a gente canta Sete cidades Malunguinho Sete cidades Foi numa delas Que rei Malunguinho Desceu Arreia nela Malunguinho Arreia nela Arreia nela Quem tá mandando Sou eu Sete cidades Malunguinho Sete cidades Foi numa delas Que rei Malunguinho Desceu Arreia nele Malunguinho Arreia nele Arreia nele, quem tá mandando sou eu Olha aí, gente, mais um ponto do nosso rei Malunguinho Quer saber mais pontos? É só acessar lá nosso canal do YouTube Jurema com a cheque, com certeza Você vai poder ouvir e daqui a pouco cantar juntinho conosco Eu canto de cá e você canta daí onde você está Lembrando, gente, é importante de você mentalizar A mentalização, a força do pensamento De nós estarmos em sintonia Porque, olha, a gente tá ali A espiritualidade e a imagem Nós fechamos o que? A trindade, gente Inclusive, nós já colocamos lá Falando sobre a trindade no nosso canal do YouTube No nosso site www.juremacomaché.com.br Nós já escrevemos sobre isso A importância de você ter De fechar essa cidade, essa trindade Porque essa sintonia Dentro desse triângulo que se forma Entre você, a imagem e a sua espiritualidade A energia estará trabalhando ali dentro Para resolver a causa na qual você está pedindo Aos nossos mentores da nossa jurema sagrada E deixa eu mostrar pra vocês Que nem todas as pessoas Tiveram a oportunidade de ver Uma árvore de jurema sagrada, gente Vou mostrar agora aqui pra vocês A árvore da jurema sagrada Porque a gente canta É importante, olha aqui Deixa eu mostrar aqui Olha aqui, gente Esta é a árvore da jurema sagrada Eu dei a volta na jurema Minha estrela a brilhar Eu dei a volta na jurema Minha estrela a brilhar Arriei, 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 cantou Arriei, 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 cantar Arriei, 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 cantou Arriei, 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 cantar Eu dei a volta na jurema, minha estrela a brilhar Eu dei a volta na jurema, minha estrela a brilhar Arriei, arriei, arriei e cantou Arriei, arriei e cantar Arriei, arriei e cantou Arriei, arriei e cantar Esta aqui, gente, é a árvore da jurema Olha aqui a importância, é aquilo que eu falo pra vocês Sintonização, força do pensamento Tenha fé no seu sagrado, que o seu sagrado cuidará de você Você vendo, gente, uma árvore de jurema Você pode chegar ali, pedir a espiritualidade Você põe a mão, conversa com a sua espiritualidade Pedindo, ô minha jurema, me ajuda que os mentores Que os guias espirituais possam estar a cada dia nos ajudando nessa caminhada Que a ciência dos senhores mestres Que a ciência dos encantados Possa estar a cada dia mais e mais na vida de cada um E que essa energia, que essa ciência da nossa jurema sagrada Possa estar indo até você Para lhe ajudar naquilo que você precisa E é importante, gente, deixa eu mostrar aqui Olha aqui os espinhos da jurema Pedindo que nesses espinhos que possa ser Aqui é a espiritualidade, que é a ciência dos mentores Que esses espinhos possam tirar toda dificuldade Que possa tirar todo olho grande, toda inveja Tudo aquilo que está lhe atrapalhando A você conquistar tudo aquilo que você precisa Por isso que é importante Jurema é um pau sagrado, é um pau de ciência Que cada dia mais e mais Olha aqui, gente Pedindo sempre aos mentores Que essa jurema possa estar em sintonia Em formação aqui Trazendo pra vocês Trazendo luz Trazendo ciência Trazendo paz Trazendo proteção Trazendo abertura de caminhos E tome posse Tome posse Porque hoje é dia De nós estarmos aqui em sintonia E conversando Com os nossos mentores Nossos guias espirituais Gente, eu gostaria de saber O que vocês estão achando do nosso canal Vocês já tinham visto uma mesa de jurema? Bom dia, Agatha Bom dia, Brena Bom dia, Mayara Olha só Essa é a nossa jurema sagrada Que neste dia, gente Que a ciência dos nossos mentores Que a ciência da nossa jurema sagrada Possa estar a cada dia mais e mais Sobre a vida de vocês E visite lá o nosso site www.juremacomaxé.com.br Estamos colocando em conteúdo Estamos colocando diversas informações Lá no nosso site Foi feito para passar as informações Da nossa jurema Olha aí a zica Nunca tinha visto Maravilha Que bom que nós hoje Estamos tendo essa oportunidade De mostrar uma jurema Porque aqui tem fundamento Tem a ciência E é importante Essa aproximação Essa intimidade Viu? Que os senhores mestres Possam a cada dia Lhe ajudar Gente E olha Tenham um dia abençoado Muito obrigado Pela sua companhia E sintonia Eu espero contar com vocês Em outros momentos Para que nós possamos Desfrutar desses momentos maravilhosos Juntos aos nossos mentores A nossa jurema sagrada Tenham um excelente dia É jurema Com axé Jurema É um pau encantado É um pau de ciência Que todos querem saber Mas se você quer jurema Eu dou jurema a você Jurema Com axé 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 Com axé